Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um pouquinho pra cá. Isso. Freio, como que é? Embreagem toda e para. Preste atenção. Quando o carro for andar, você tá fazendo a mesma coisa de ladeira. Você tá meio que viciado nisso. Você tá deixando o pé no freio, soltando a embreagem e depois liberando o pé no freio. Do freio da série, do... Do freio. Do freio. Você tá pressionando a embreagem e botando a primeira. Aí você mantém o pé no freio. Depois você acha a altura da embreagem e libera o pé no freio. Só que, como é uma atividade que você não tá acostumado a fazer, o fato de você deixar o pé no freio e liberar a embreagem toda hora dessa forma, como se fosse numa ladeira, vai fazer com que você, eventualmente, uma hora deixe o veículo morrer. Caraca. Aqui no Rio de Janeiro, os examinadores vão te falar no ato do cometimento da falta. Oh, menos tantos pontos por causa disso. Se você tiver com o teu psicológico abalado, você vai terminar de se ferrar todo. Tá piscando de pé 10, Bruno. Já fica na atividade. Tô com a primeira engatada. Esperar a festa aqui dos amigos. Bora. Acelera e vem soltando. Tira para o freio. Tá vendo? Acelera e vem soltando. Entendeu o que eu falei? É. Desenvolve. Bora, reto. Então, tira essa acelera aqui. Acelera e segunda. Acelerei. Joguei segunda. Solta a embreagem e mantém. Poder retrovisor. Tá show de bola. Ciclovia pra quê? Olha o ciclista aqui. Vem isso. Isso. Ciclovia do lado esquerdo ali. Outra coisa que você tá comentando muito. Durante a mudança de marcha, tira o pé do acelerador. Valeu? Recebi isso agora também. Tá. Olha e vai. Vem aí. Inverte a seta pra direita. Olha e volta. Tira a seta. Você vai dobrar a direita lá na frente. Então, pode ir. Pode ir. Reduz. 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 Escuta a minha voz. Embreagem, reduz. Vem soltando a embreagem. Vou só de embreagem. Vem soltando a embreagem. Escuta a minha voz, Bruno. Vem soltando a embreagem. Só isso. Vira. Vira. Cara, que eu realmente... Tu falou que tu tá certo isso. Vem desvirando. Você não tá me ouvindo. Escuta mais. Parada obrigatória. Eu fiquei com medo de fazer a... De reduzir. Embreagem. Parada obrigatória. E para. Bota a primeira marcha e pode ir em frente. Qual foi o teu medo aí? Te reduzir e o carro morrer. Mas só que só o fato de ter colocado a embreagem, o carro não ia morrer. Claro que não. E se o carro morrer, qual o problema dele morrer? No meio do trânsito ali, eu fiquei com medo de causar um acidente, alguma coisa assim. Não, não vai causar não. Pode ficar tranquilo. Acho que eu tô de escola. E a gente tá bem devagar. A gente tá num ambiente controlado. Se você tiver medo de errar, você vai errar. Mas ficou agora tipo assim, tirou todas as dúvidas realmente. Porque eu percebi que na redução, controlando a embreagem, o carro não morre. Não, é só você vir trabalhando pra esquerda. O que faz o carro morrer. Porque eu, desculpa te cortar, eu mudava realmente acelerando. Isso não existe. Não. Realmente se muda diminuindo. Exatamente. Na redução. Na redução. Então, isso aí. Então, realmente fez agora... Tira certo e vamos em frente. Em frente aqui, né? Pode virar certo. Bora. Poxa, ela tá sendo bem desparecido. Vou mandando, vou mandando, vou mandando, vou mandando, vou mandando. Segunda. Embreagem segunda. Segunda. Solta a embreagem. Direita. É, virando e mantendo a aceleração. No teu canto. Aqui. Aqui não tem faixa, mas tem essa linha no concreto pra você seguir bem. Então, mas não existe na faixa. Você tá perto dela ou não? Um pouco. Então, tem necessidade. Você pode distribuir melhor o carro na via. Agora já tô olhando pro outrovisor aqui, me guiando melhor. Terceira? Não. Vai devagar em segunda. Até porque ele perde... Pode na terceira. Pode? Vai. Acelerou bastante? Só um minuto. Bora. Não vai acabar a curva não, filho. Pode botar. Solta a acelera. Você sentir falta de força no motor, você tem que reduzir. Segue o fluxo. A linha. Bem virando. Calma, calma. Vira mais devagar. Mantenha a esquerda. Vira. Se tu parar de acelerar, vai dar ruim, bonito. Olha o carro pedindo marcha. Tem que reduzir. Pedindo pra reduzir. Pode uma segunda. Se vai demorar pra morrer. Bota o pé no freio. Quais foram as suas palavras lá embaixo? Durante a redução eu não posso botar o pé no acelerador. Então eu não cometo o mesmo erro. Beleza? Você tem que entender. Bota a primeira marcha. Isso. Bota a primeira marcha e encosta o carro aqui pra gente ver. Aqui é a ladeira, valeu? Deixa o pé no freio e achar a altura da embreagem. Isso. Tira o pé no freio. Agora volto a acelerar e soltar a embreagem. Vou ter um cantinho. Pode parar. É isso. O que que acontece, Bruno? Olha só. Ih, cara, que eu fiz. Não, prende no tapete. O que tá acontecendo é justamente o fato de você não tá entendendo como é que funciona muito bem algumas coisas. Não tô dizendo que seja devido ao processo de habilitação que você tem tido aulas ruins. Não tô dizendo que seja isso, né? Algumas pessoas também precisam de mais treino do que outras. Mas como eu sempre digo, não quer dizer que ninguém é melhor ou pior. Eu só tô falando que você tem que focar mais no que você tá fazendo, eliminar as dúvidas na sua cabeça, ser mais sincero, mais sincero não, mais sólido consigo mesmo, né? Eu posso, eu consigo, eu treinei, eu vou, eu faço. E você sabe fazer. Só que qualquer coisa que saia, qualquer, o que eu tô dizendo é realmente qualquer coisa. Ali a gente tava indo tranquilamente. Cara, olha só. Naquele momento ali em que você vê o caminhão, não tinha nada demais. Era só um caminhão que tava meio que parando no meio da rua. Mas a gente tava na pista da direita e ia dobrar à direita. Se você imaginar a pista sem aquele caminhão, você seguiria normalmente. Mas por motivo de que tinha qualquer coisa que saiu da normalidade, uma besteirinha sim. Você já se perdeu todo, não sabia se reduzir, se acelerar, você ia entrar, esqueceu certo. Foi mudança de marcha com o pé no acelerador. E eu tô falando pra você, pisa na embreagem, faz a redução, solta a embreagem. E você parou de me ouvir e começou a agir por conta própria. E você tentar resolver um problema que você não tem conhecimento vai te causar mais trabalho, mais desconforto. Como eu te falei no começo, escuta um pouquinho mais. Eu, sinceramente, se eu tivesse a oportunidade de te dar mais algumas aulas, eu tenho certeza que com pelo menos umas seis aulas você ficaria muito, 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 muito afiado. Muito bem pronto pra prova mesmo. O negócio realmente pra gente aqui é falta de tempo, né? Tua prova tá marcada pra quando? Minha prova tá marcada pra daqui a três dias. Sexta-feira então? Isso. Você se sente preparado pra fazer a prova? Seja sincero. Não muito. É. Quantos por cento de zero a cem? Só pra eu ter uma noção. Acho que uns setenta assim, sabe? É, beleza. Eu diria mais ou menos por aí também. Sessenta, setenta, por aí, entendeu? Então... Porque a prova realmente não tem essa realidade. Do dia a dia, né? Mas realmente pode... Não tem não. Pode ter. É, então, justamente, a princípio não vai ter. Aham. Mas se surgir essa questão de improvisar, talvez eu não esteja preparado pra isso. Sim. Tenha enxergado isso. Exatamente. E também você tem que levar em consideração que a prova é uma parada muito sistemática. Você faz, como eu te disse, você tem um protocolo. Vai fazer isso, isso e isso. Pronto. Se acontecer, como você disse, qualquer coisa que saia disso daí já era. Entendeu? Porque, como eu falei, eu fiz a baliza aqui, fui pro fluxo aqui. Aí, do nada, ela falou, você queimou a faixa e foi só isso. É. O meu único erro foi queimar a faixa. Provavelmente você queimou a faixa, porque eu tô reparando que você tá com dificuldade pra manter o... Na subida aqui, por exemplo, você manteve o carro muito pra esquerda. E, realmente... Entendeu? Se queimar a faixa, teoricamente, seria na esquerda. Você vai... É, pra direita você vai subir o calçamento, entendeu? Porque, realmente, eu tava muito longe da... Eu não tava do lado da calçada quando ela falou que queimou a faixa. E lá não tem pista de divisão de fluxo. Então, a pessoa tira por dedução. É fácil, Bruno. Olha só. O exame de Santa Cruz, ele é uma reta. Ele vai... Santa Cruz não, de Campo Grande. Ele vai, vira e volta. Só isso. Você tem que fazer... Aí, na parada obrigatória, que ela me falou isso. Se a gente tava aqui, 50 metros, mais ou menos, né? Pra poder terminar o percurso. Você só tem que fazer primeira, segunda, terceira e reduzir pra segunda. Vira o volante, freio... É obrigatório reduzir pra segunda? É, na área de examinar. Porque você tem que mostrar pra eles que, ao menos, você tem a condição de fazer uma redução de marcha. Pensa comigo. O examinador, ele não é um bicho de casa de sete cabeças. Ele não é um bicho papão. Inclusive, normalmente, são pessoas boas, tá? Mas, a profissão dele é pegar o erro de aluno. Então, ele é taxado como realmente mal visto. Mas, não é que ele seja mal. Uma questão não é essa. A profissão do cara, ele tá ali pra isso. Errou, ele tem que tirar ponto. Acabou. Ele não pode ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Isso até porque a matrícula dele tá em jogo. Então, ele tem que fazer isso. É obrigatório. Pelo DETRAN... Pelo DETRAN, não. Pelo exame, né? Pelas características do exame aqui no Rio de Janeiro. Serem muito fáceis. Porra, cara. Olha aqui. É duas retas. Você vai pra cá e vira e volta. É primeira, segunda, terceira. Com redução pra segunda. Para. Olha pra um lado, olha pro outro. Primeira, segunda, terceira. E ainda para de terceira. Você não faz nem redução pra segunda pra parar. Você para de terceira. Eu parei bem aqui quando encostei aqui. Parou. Parou direitinho. Então, o que que acontece? Por ele ser fácil... É mais difícil. Qualquer coisa, exatamente. Qualquer coisa que você erra, ele tem que tirar ponto. Se fosse, de repente, num trânsito complexo, com várias condições adversas, pedestres, chuva, sei lá, qualquer monte de coisa acontecendo, talvez eles fossem mais flexíveis por conta disso. Que realmente, imagina só, de uma aula de redução de marcha. Eu tô com um aluno. Pô, fizemos cem vezes. Porra, uma vez a pessoa errou. Eu não vou criticar aquela uma vez. Porra, de cem pra um tá bom. A margem tá maravilhosa. Agora, porra, de cem, a pessoa errou noventa, não tem como. Entendeu qual é a parada? Então, pensa dessa forma. Beleza? Tua prova é quando? Sexta. Sexta-feira. Beleza. Então, mais uma vez, boa sorte, tá? Te aconselharia a ouvir mais, falar um pouco menos e não criar caraminholas na sua cabeça. Você é a primeira pessoa que tem que ter fé em você mesmo, é você. Beleza? Sim. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.